Eu não sei como agir quando a gente esparra Não sei se eu te encaro ou se vira cara Ah, se me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tô me quieto, só não abre o jogo Teus sinais tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Teus sinais tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Mas eu não sei como agir quando a gente vai Não sei se eu te encaro ou se vira cara E assim me deixa sem graça E tu passa, não fala, mas olha no outro Deixando a vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo Meu sinais tão confundindo minha cabeça Seu dedo meca, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Meu sinais tão confundindo minha cabeça Seu dedo meca, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo na casa do nunca mais Olha me acabando na cama do nunca mais Juro que eu não volto mais Juro que eu não volto mais atrás Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo na casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Repertório atualizado em todas as barracas de pote seguro Su, 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 sucesso Coisa boa Olha o balanço do Chaves Oi, todo mundo vem De pacote É pra tocar no vale não Vinha que eu nasce dos teclados Tudo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem E eu me dediquei Por nós dois eu lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Alô, parceiro, pra de pagodão Alô, governador, rolandares Minas Gerais Olha o balanço do Chaves Vem que vem Chope, chope, chope Uh! Ao vivo! É gostoso demais Alô, parceiro, Chaves, meu amor Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas nunca ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois eu lutei Vem que vem! Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo Até o fim dos tempos Luciano Chaves É o canário Diferenciado Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo E desistir de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar a tua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Eu tô lutando Contra essa vontade De ligar Eu digitei seu número Mas tive que apagar Eu escrevi te amo Quem é o louco Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Quem é o louco Entre nós 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 Quem é o louco Quem é o louco entre nós Eu não sei Quem é o louco entre nós Eu tô viciado nessa música E calma, deixa eu respirar um pouco E nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de calma só Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Levanta o papo e canta, riu! E agora como eu fico nessa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma em lado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Agora como eu fico nessa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma em lado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso E nesse momento que você vai fechar os olhos Imagina eu contando isso aqui no seu ouvido É o Vini Ok? Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Tenho mel E acalma Meu desejo Me leva Até o céu Surreal Dói demais Pena que toda vez E a gente faz amor E eu me sinto mal Se já tem alguém Se já tem alguém Que acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas se eu quero de novo Meu desejo é imortal Surreal Dói demais Dói demais Pena que toda vez Pena que toda vez E a gente faz amor E eu me sinto mal Se já tem alguém Que acha normal E a gente faz amor Eu me sinto mal Mas se eu quero de novo Meu desejo é imortal E a gente faz amor E eu me sinto mal Se já tem alguém Que acha normal Pede os olhos Eu chorei na minha quebrada É o canário do jeito Que você quiser Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O litro de treia Já fui o terceiro Tá tudo rodando Eu tô pra lá de bebo Procurando área Pra ligar pra ela Perguntar menos Que ela não vai atender Tô na minha quebrada Mas com a mentinela Oh, com a bela Pra sofrer Chorei Lá na minha quebrada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Lá na minha quebrada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Que venha o verão Tá ligado? Que venha a pipoca do Canário 2024 Vai ser daquele jeito Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem um cavalo correndo Eu o litro de dez Já fui o terceiro Tá tudo rodando Eu tô pra lá de bebo Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai atender Tô na minha quebrada Mas com a mentinela Com pavela Pra sofrer Chorei Lá na minha quebrada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Lá na minha quebrada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei Saudade da minha morena Chorei Lá na minha quebrada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei Saudade da minha morena Chorei Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Você fala mal Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Não dá sua lista Mas sua saudade Mas sua saudade Sabe lhe de cor Que sou eu O que seu coração Chorei, chorei Pedir Você fala mal A raiva A raiva que você quer Com perto Quer sentir ódio Mas sua sente amor O passatempo Que nunca passou Eu sou um erro que dá certo A raiva que você quer Com perto Quer sentir ódio Mas sua sente amor Vou passar até Com o safoneiro Marcelo Brito Saudou Produções A melhor que estamos tendo Teve Aratu Grupo Aratu Você fala mal Vem Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabe lhe de cor Que sou eu Que sua boca Xingue O coração Chama de meu Vem 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 Eu sou um erro que dá certo A raiva que você quer Com perto Quer sentir ódio Mas só sente amor O passatempo Que nunca passou Eu sou um erro que dá certo A raiva que você quer Com perto Quer sentir ódio Mas só sente amor O passatempo Que nunca passou Eu sou um erro que dá certo A raiva que você quer Com perto Quer sentir ódio Mas só sente amor O passatempo Que nunca passou Eu sou um erro que dá certo A raiva que você quer Com perto A raiva que você quer A raiva que você quer Com perto Eu sou um erro que dá certo Eu sou um erro que dá certo Eu sou um erro que dá certo Se vai ser Se vai ser sempre assim Se vai ser sempre assim Bebê da palavra Eu sou fim do olê Tu brota aqui toda sagaz Toda por nós a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho Safadinho A gente até de manhã É tu pedindo bota e eu botando Vai até de manhã Um love gostosinho Safadinho A gente até de manhã É tu pedindo bota e eu botando A gente até de manhã Tu vai mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando sutiã Tira a calcinha, a sapadinha Pra gente até de manhã Até de manhã Até de manhã Pra que tu foge de... Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebê da palavra Eu sou fim do olê Tu brota aqui toda sagaz Toda por nós a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho Safadinho A gente até de manhã É tu pedindo bota e eu botando Vai até de manhã Um love gostosinho Safadinho A gente até de manhã É tu pedindo bota e eu botando Vai até de manhã É tu pedindo bota e eu botando Várias bebezinhas fazendo a sacanagem louca Perdido na cachorrada Só cerveja gelada Não tô valendo nada Não tô valendo nada Então joga Vou balançando 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 esse popô Joga esse popô, neném, joga esse popô Joga esse popô, neném, joga esse popô Joga esse popô O producinho do Tony Salles que vai fazer balançar O producinho do Tony Salles que vai fazer balançar E ela pode, pode, pode sentar E ela pode, pode, pode sentar Ô DJ, ô DJ, quando eu contar de um até três Elas vão jogar bem gostoso Um, dois, três, um, bora Só balançando, balançando, balançando esse popô Só balançando, balançando, balançando esse popô Só balançando, balançando, balançando esse popô Só balançando, balançando, balançando o popô Ô morena gostou do 071 Não vai sentar pro putô, vai sentar pro você Morena gostou 071 Vai sentar no bolo, vai sentar pro coutinho Tô tapão, nessa sua bunda eu dou Tô tapão na bunda, tô tapão na bunda Vai, vai, vai Tô tapão, nessa sua bunda eu dou Tô tapão na bunda, eu dou Tô tapão na bunda, eu dou Bunda Eu já tô preparado, beck bolado Tênis da Nike, um cordão Coloquei o melhor perfume pra você, bebê O pai tá bonitão, o pai tá cheirosão O pai tá bonitão, o pai tá cheirosão Eu sou tacu, 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 a nódinha do rapão Hoje eu sou tacu, 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 a nódinha do rapão Hoje eu sou tacu, 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 tacu Para não, para não Hoje eu sou tacu, 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 tacu Diferência, meu amor Se eu te brindei é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em Salvador No Carnaval quando você for lá Se for prazer acho que não é um pacote Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar tem que ser compiloso, caprichoso Cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro verdadeiro Escudeiro, senhor, senhor Se precisar, perigoso Faz o almoço, serve a mesa Beija o meu corpo todo Dá cerveja, depois me beija de novo Dá balança, apague e acende o meu fogo Jogando o meu jogo Meu amor Se eu te brindei é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em Salvador No Carnaval, torcendo o meu Vitória Se for prazer acho que demorou E a nave pousa em qualquer lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar tem que ser compiloso, caprichoso Cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro verdadeiro Escudido, senhor, senhor Se precisar, perigoso Faz o almoço, serve a mesa Beija o meu corpo todo Dá cerveja, depois me beija de novo Dá balança, apague e acende o meu fogo Jogando o meu jogo Seguirá, agora vai Amém, amém, amém Dá raça, dá raça, dá raça, dá raça, dá raça, dá raça Então, obrigado Te chamei pra vir pra minha base Bagulho, bagulho, bagulho Vai ser de verdade Nós vai foder no modo rádio Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Na brisa sem fazer alarde Tropa do bruxo só tem menino selvagem Tipo a de forte sem passagem Foda é que eles gostam que nós não tem piedade Hoje eu troco a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Nós gosta quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo rádio Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Na brisa sem fazer alarde Tropa do bruxo só tem menino selvagem Que pode, fode sem passagem Quando é que eles gostam que nós não tem piedade Me chama novinha pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Me senta pro menor que tem vida de luxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vá, 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 vá Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Nós gosta quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Chama novinha pra tropa do bruxo Vem! Ha, ha, fode nos corpos, fode nos corpos Eta, zon! Ha, ha, fode nos corpos, fode nos corpos Vá, 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 vá Fode nos corpos, fode nos corpos, fode nos corpos É o repertório do Papazone, bebê Fode nos corpos, fode nos corpos Fode, 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 fode A tropa do bruxo é diferente Eita, renda! Fode nos corpos, fode nos corpos Ha, ha É o canário Do jeito que você quiser Pão, pão, pão Dizem que minha vida é um filme Que cena em sensação sublime Mexe nas culpas desse corpo, ai ai Então joga esse corpo, meu pai, a pressão já baixou Se tu encosta, eu sinto calor E os arco retos da cicatriz, fica tranquila que eu resolvo x Você se pergunta por que não quis Eu te pergunto se todo esse tempo você tava sendo feliz Olha bem pro meu nariz, deixa a vida alheia Quem conspira morre pela boca, não vá se confundir com o canto da sereia Dizem que minha vida é um filme Que cena em sensação sublime Pensei que eu não sei, se falou, não fez Agora é minha vez Deixa o clima quente, sem exibir jorna no dente Sorriso reluzente Amo o meu treino Me chama sempre que tá na hora pede treino Pede pra que eu leve o meu kit Que hoje vai ser foda na sua e eu vou transar o meu peito Esse sentimento bom Que eu sinto quando eu tô bem Eu sei que não vai dar pra ninguém Eu pego meu dinheiro, essa é minha fonte de bem Dizem que minha vida é um filme Que cena em sensação sublime Sua bunda, sua bunda é um crime E desce, 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 desce Quando eu mandar cê me enlouquece Mostra pra mim, faz aquele jeito que seu vida te não esquece Desce, 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 desce Quando eu mandar cê desce, 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 desce É essa porra aí mesmo É o canário, tá ligado? No pagadão é mais gostoso Oh, bebina simpática Que olhou no canto quando brotei na área Foi num bailão da serra que ela se destaca De jojo na facila, toche portada Vem preparada Foi no eco do meio que começou a tocar Os proibidão que ela pode se jogar Roma dá uma proposta e não dá pra recusar Tu rosa língua Vai descendo com a bofim e a moça Que faz esse favor Hoje a gente eu não te deixe louco Tu rosa língua Vai descendo com a bofim e a moça Que faz esse falso Hoje a gente eu não te deixe louco Tu rosa língua Ai descendo com a bofim e a moça Que faz esse favor Esse jeito eu vou te deixe louco Foi no beco do bem que começou a tocar Os proibidão que ela pode se jogar Comandam a proposta e não dá pra recusar Quando rosa a língua, amor, vai descendo com a boquinha, moça E faz exigir, amor Chega a bola, solta a caixa Bota na boca, bota na boca, bota na boca Bota na boca, bota na boca Quando faz em cima, vai descendo com a boquinha A moça me faz em cima Bota na boca, bota na boca Quando faz em cima, vai descendo com a boquinha A moça me faz em cima, pujando de volta e deixando Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas delas Que aqui a botada é bruta e na soldada igual não tem Sai de tudo, mas com carinha de dedo Que depois que sentou pro ponto não vai sentar pra ninguém Sai de tudo, mas com carinha de dedo Fode, fode, fode Fode, fode Fode, fode Sai de tudo, fode Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas delas Diz que aqui a botada é bruta e na soldada igual não tem Depois que sentou pro puto não vai sentar pra ninguém Mas com carinha de dedo Fode, fode Fode, fode Fode, fode Fode, fode Fode, fode Mariana falou Quebua galera Fode Fode Luz atadas e pés descalços Com você meu mundo andava de pernas pro ar Sempre armado, segui seus passos Atei seus braços pra você não me abandonar Quando eu lembro seu nome, seu telefone Eu fiz questão de apagar Acertei os meus erros, me inventei E virei a página, agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Já sei namorar, já sei beijar de língua agora Só me falta sonhar, já sei onde ir Já sei onde ficar agora Só me falta sair Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para a solidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Tô te querendo como ninguém Tô te querendo como Deus quiser Quero de novo com você Me atragar com gosto, corpo e alma, coração Venero demais no meu prazer Controlo o calendário sem utilizar as mãos E amor, vou te esperar Pra ter o seu prazer Seu corpo é mais quente que o sol Tô vivo a sonhar Pensando em você Perírio de jogar futebol Salah Bishala Salve, salve, salve Salve, 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 salve Me faz lembrar porque que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre tô preso em teus laços É só você chamar que eu vou Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Por que? Mas tem que me prender Tem que ser dozinho Só pra me deixar louco por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Puro segundo de amor Viva, 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 viva Bora, 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 bora Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Por que? Por que você não diz que não me quer mais? Por que você não vai embora de vez? Por que você não vai embora de vez? Só pra me deixar louco por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Eu quero ficar perto de tudo que acho certo Até o dia em que eu mudar de opinião A minha experiência, meu plato com a ciência O meu conhecimento é minha distração Coisas que eu sei, eu adivinho sem ninguém ter me contado Coisas que eu sei, o meu rádio relógio mostra o tempo errado Aperte o play, eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado Ninguém sabe mexer na minha confusão O meu ponto de vista, não aceito turistas Meu mundo tá fechado pra visitação Coisas que eu sei O medo mora perto das ideias loucais E coisas que eu sei Se eu for eu vou assim, não vou trocar de roupa É minha lei Eu corto os meus dobrados, acerto os meus pecados Ninguém pergunta mais depois que eu já paguei Eu vejo filme em pausas, eu imagino casas Depois eu já nem lembro do que eu desenhei Coisas que eu sei, não guardo mais agenda no meu celular E coisas que eu sei, eu compro aparelhos que não sei usar Eu já comprei É o canário do jeito que você quiser As vezes tá preguiça, na areia mal verdeça Quanto mais eu mexo, mais afundo em mim Eu moro no cenário do lado imaginário Eu entro e saio sempre que eu tô afim Coisas que eu sei As noites ficam claras no raia do dia E coisas que eu sei São coisas que antes somente não sabia E coisas que eu sei As noites ficam claras no raia do dia E coisas que eu sei São coisas que antes somente não sabia Agora eu sei É o canário, tá ligado? Diferenciado É o canário Do jeito que você quiser É só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Andando sem direção Eu não cego sem radar Voando a procurar Quem sabe um indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que a mágoa é o mundo sem você Você me entorpeceu Me desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar Quebrando Eu só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Andando sem direção Eu vou O cheiro entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu, o sol escureceu Vou ficando sem ar Escrevendo minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar, tentando não chorar Por mais que eu tentei esquecer Memórias nem me enlouquecer Minha certeza é você O cheiro entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu, o sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar O pagode manda recado Viva o Axé Music A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu O que é da rua e a fé Eu vou andar na fé pela cidade O toque do Aforché A força de onde vem ninguém explica Ela é bubita E o que é da rua e a fé Eu vou andar na fé pela cidade Ela é bubita O toque do Aforché A força de onde vem ninguém explica Ela é bubita Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite O sol da manhã Oh, mil voltas do mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro canto Eu sou o carnaval E não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite O sol da manhã Oh, mil voltas do mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro canto Eu sou o carnaval E a cor dessa cidade sou eu O filho dessa cidade E a cor dessa cidade Sou eu E a cor dessa cidade E a cor dessa cidade Sou eu O canto dessa cidade A cor dessa cidade E a cor dessa cidade Canta comigo, Salvador Canta, canta, canta Meu amor Olha só Hoje o sol não apareceu É o fim Da aventura humana Na terra E meu planeta Deus Fugiremos Nós dois Na arca de Noé Mas olha bem meu amor No final Da unicéia terrestre Só até aí você será Minha pequena Eva O nosso amor Na última astronave Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você Me voando bem alto Me abraça pelo espaço De um instante Me cobre com teu corpo E me dá A força pra viver Meu amor Piratear escuro Piratear escuro Melhor A manhã do Brasil É o fim Da aventura humana Na terra Por meu planeta Deus Nos diremos Nós dois Marca de novos Marca de Noé Mas olha bem meu amor Me cobre com teu corpo Seu puro Seu puro Pra te encontrar Eu vou à volta do seu puro Eu puro Seu puro Faço o que quiser De brincadeira Carrossel do céu Selva branca E quem nasceu Em cada estrela Novidade Que o moro do seu mundo Era saudade Por que não dizer Posso derreter O moranguinho No copinho Canta aí Meu parceiro Chambil Tira o pé do chão Vai Quanto mais sorriso Eu quero o seu calor E quanto mais desejo De amor Quanto mais sorriso Eu quero o seu calor E quanto mais desejo De amor Essa é a homenagem do pagode Pra o Axé Music Viva o Axé Music Salve a música popular brasileira Pra te encontrar Eu vou à volta do seu puro Eu puro Seu puro Pra te encontrar Eu vou à volta Que é isso Tô toda arrepiada Salve chiclete com banana Faço o que quiser De brincadeira Carrossel do céu Selva branca E quem nasceu Em cada estrela Novidade Que o moro do seu mundo Era saudade Por que não dizer Posso derreter O moranguinho no copinho Esperando por você Quanto mais sorriso Eu quero o seu calor E quanto mais desejo De amor Quanto mais sorriso Eu quero o seu calor E quanto mais desejo De amor Quanto mais sorriso Eu quero o seu calor E quanto mais sorriso Eu quero o seu calor Quanto mais desejo De amor, de amor Chegou, 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 chegou Chegou, chegou, chegou Outra ricorda e chegou Tô um alabá, outra minha jassana Outra leva e deixa Alegria gerou É ver gente sambar Corre, chegou, chegou Tô um alabá Outra minha jassana Outra leva e deixa Alegria gerou É ver gente sambar Meu mundo em Laque Andei Castilha Minha pise pra ver Meu poxa é velha Eu vou cantar Maimê É pra você se acabar Maimê, Maimê cantar Maimê, Maimê Maimê, Maimê Maimê Olha a zoada, Gil, sacode Ei, suu, zuu, 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 bába Ei, suu, zuu, bába Ei, suu, zuu, bába E suu, zuu, clima de carnaval Gente, que é isso? Dubabá Dubabá Eu tava na avenida com você, eu tava esperando mais ver Eu tava na avenida com o Panamá, eu tava esperando mais ver Corre, corre, chegou, tô um alabá Meu caminhão de assandão, empurra, empurra minha banda E a alegria gerê é ver gente sambar Corre, corre, chegou, tô um alabá Meu caminhão de assandão, vou pra levar e deixar E a alegria gerê é ver gente sambar Tempo de laque, manteiga xia, me alise pra ver Eu posso é mesmo, tira o pé do chão Tira o pé do chão Olha o zoom, olha a zoada, olha o zoom, olha o zoom Olha o zoom de novo, olha o zoom O zoom, 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 zumbaba Bem pertinho da entrada do gueto Um terreiro de angola e canto Mãe, 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 amaba que gubada o centro Com o doxo dançando a choce no tempo Vai em cima do tamarineiro Vem marinha da pipoca, joelha Em janeiro, no dia primeiro Desce o dono do terreiro Tira o pé, tira o pé do chão Tira o pé do chão Vem pra traca, traça e chegue Vem danar dentro da mata do jeje Brás acesa na pisada do frevo Arrepio o corpo inteiro Porque? Tira o pé do chão 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 Lembra, Leão? Pegou e vai Ai! Eita! Tanda, luta, vai Atenção, Juninho Cid Aumenta o volume dos graves Tenta, luta, vai Banda, comer Carnaval chegou em sua casa Ó, ganhi! Bom voto! Tira o pé do chão 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 Cê tá pra descansar 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 Eu quero saber de quem Eu tô querendo é requebrar Cê tá pra descansar Pra descansar Cê tá pra descansar Cê tá pra descansar Cê tá pra descansar Cê tá pra descansar Leãozinho Cê tá pra descansar Cita pra descansar Cita pra descansar Eu quero saber de quem Eu sou мясa, faz é quebra Cita pra descansar 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 Obrigado.